Vamos para a partida, família. Piques e bans. Piques e bans na tela, vamos nessa. Vai ter Uga? Vai ter, porque... Ah, calma, calma que os caras podem banir. Não, já foi picado. Já foi picado. Ué, eu não tô... Ah, tá. Ixi, é que eu tô ficando bem, família. Eu nem tinha visto o Chihiro aqui, ó. José, quais são as expectativas, paizão? Como que que tá rolando? Que a gente não espera nada mais, nada menos que muita patifaria e diversão, né? É isso, é isso. Eu achei que você ia falar que a gente não espera nada. Marquinho, você poderia, por favor, mostrar as maestrias? Na hora, meu campeão. Ainda bem que você pediu em especial, mostrando na tela as maestrias, ambas zupadas, apenas a do Ramos, que não tá sem maestria, hein? Rapaz... Quem é esse aí que tem a voz do Goku? É o seu? É o seu, José. Não é você, Desi. É o Desi. Olha o flash do Udi pra cima da Hanna. Hanna tá tentando sair, não deixou o E pra dar slow. Não vai precisar gastar o flash. Flashou lá, precisando. Pode morrer igual o flash. Ignite do Xeraf. É isso que o Brasil gosta de ver. Parece que quanto mais aumenta o nível, pior é a gameplay, galera. Misericórdia. Isso é um Udi. Isso é um Udi. Fala a verdade. E o jogo aqui em Summoner's Nymphs já começou a todo vapor, galera. Mano, tá pior do que do bronze, mano. O Prata tava comportado, né? O Prata tava melhor, mano, no nível 1. Olha a Hanna no V de Tomano. O W tá meio lenta, tá sem flash. O primeiro abate pode sair agora. Ignite do Xeraf. First Blood no mid pra equipe azul. Olha a diferença de farm no time, José. É, realmente há uma diferença de farm. É. Mas é aquilo que a gente falou no pré-jogo, né? A gente já explicou a matchup das três matchups que a equipe azul escolheu pra sua atenção favorável. Olha lá no top, Marquinhos. Olha no top o Guinarzinho pra cima daqui. Um alto ataque quezinho o professor Carlin matemática saiu com pouquíssima vida. E brigadão busão pelos quatro meses com a gente, meu lindo. Bom domingo. É, o Diva da Bels tem que ir na bocada, se não fica muito atrasada, perde muito tempo, com muita eficiência em XP, né? Olha o Darius e o flash puliu na cara. O Ramos pode cobrar, ligou outra dois e um pegou, ligou o E. Pode matar o Guinar, mas não pegou o Boomerang. Kill na mão do Bateso, a Keio nem ganhou assistência e valeu o Marcos pelos quatro meses. Olha o Dirk quietinho no mato, tá tramanhando o Ramos, ligou a pelotinha. Vai pegar a X ao primeiro controle de grupo, inserido o alto ataque e sai nesse da Soraka para não deixar flechar. Kill na mão da Mag. Ute do Xeraf, podem sair em apuros. Olha o Dizão no flash, alto ataque e partida. Uga, já digita Uga no chat, galera, que tem a bate na mão do Dirk. Olha o Ramos, ligou a pelotinha nível quatro e indo para cima, viu? O Udir já respeitou e voltou a recuar. Olha o Ramos indo para cima, nível cinco contra nível sete. O Guinarzinho ainda tem um pulinho. Está aparentando, tá tranquilo. Olha o Dizão, tá tomando lentidão. O Udir no que subir. Olha o Professor Carlinho na tentativa. Foi quase, hein, mano? E lembrando, lembrando que duas espadas é melhor que uma. Se ele tivesse três, ele teria matado, não é verdade? Verdade. Mas eles buscam punch em todas as lentes que eles conseguem. Eles botam na torre, pegam o objetivo. Cinco minutos, dragão, oito minutos, anáutico. Olha só o Udir. O Udir tentando ir para cima do Ramos, mas não aconteceu nada. Voltamos com a pressão no top, tanto no bot. Misericordão. Alguém do Marzinho. Professor. Olha o Professor Carlinhos. Olha o Professor Aralto no meio de Alux. Apertou R e o Ramos também otou. A cabeça no chão. Olha o Xeraf, deixou a Rana com pouquíssima vida. É o Uti da Soraka. O Jus está tentando ir para cima, está pressionando. O Uti do EZ não pegou em ninguém. Nada por aqui. Galinho, o que tem a comentar, rapazão? Eu não tenho nada, Marginho. Aconteceu, aconteceu e não aconteceu nada. O UTI no midi ninguém morreu. Skill errada para lá e para cá. A Uti do EZ só passou, velho. Só passou, meu Deus. A Soraka só não errou a Uti dela porque é impossível. Galera, não é tirano, mano. Mas os jogos do Bronze e Prata, sem querer farpar, estava com um nível maior que esse, velho. O jogo do Prata, Prata estava no nível maior. Agora estamos nos Ouro e parece que o nível piorou, galera. Quando chegar no Diamond é pior ainda? Não é possível, mano. Você não sente que Ouro não tem medo de nada? Ele só vai, ele não tem medo. Mano, mas sabe o que pode acontecer também? Esses Ouros podem ser, tipo, os True Ouro. E os caras do Bronze eram Smurf. Olha o flash da Lux, foi tentar sair. Ninguém quer narrar nós. Olha o Deer está batendo na Coco. Pegou a Ana, não abate. O Xerafe desviou. Dá para bater a Lux. Acertou, extuziu o slow junto com o quê? Abate na mão do Xerafe. Olha a Uti do Xerafe. A Ana! O gol, o kill para a geladeira. Olha o Uga na apresentação, galera. Junto com a Brastemp. Olha a gameplay da Lan, da Serafe, ele prendeu com o Charme. Linda, bateu o Kizinho, apertou a Uti, mas ele não quer atacar. Não entrou na frente e deixou a Meg morrer, galera. Acabou o time nessa porra. Acabou o time, mano. E falei que o Bote vai cair, hein? Olha a Uti do Xerafe no Bote! Comba! Houve comunicação nessa play, hein, mano? Houve comunicação. Foi bonito, tá? Caramba, demais, mano. Olha a Hanna está tomando. Se pegar o stunzinho com o Ignite do Xerafe, está batendo de longe. A Arcángel examinou a situação. Que dano, mano? A Hanna virou uma catapa. A Hanna está valendo menos que uma catapa. Xerafe e Script estão falando. Pelo amor de Deus, o Dino foi para cima do Ezinho. Ezinho exaustou, juntamente com o Ezinho. Acertou o Keno nada. Está tentando ir para cima. O Ignazinho foi para cima e vai transformar em Mega. Pode estudar! Pode trazer para trás! Junto com a Pedrana na cara. Sorakinha vai curar com a ultimate do Xerafe. Não acertou, mas boa tentativa de abate. Olha aqui, o Zinho chegando no nível rosado. Ultimate da Lux pegando em 2. O Ramos pulou. Não conseguiu usar o Ezinho. Flecha agressiva da Q. Ultimate Professor Matemático. Olha a última cena vira e pegando em ninguém. Meu Deus, estou passando mal, galera. Ajuda aí. José, cadê o José? Continua, José. José está mutado. Você está apagando o pai. Meu pai está no telefone. Eu falava apanho. 20 minutos de jogo. Vai para T3. Olha a ultimate da Soraka. Juntamente com a Akei. Trunguinar foi para cima. Virou Mega empurrando todos os para-outes da Serafine. Ut da Akei. A Akei está batendo. Pode ser uma trolada do outro time. Vários shut down na mão da Akei. Mais um abate. Galera, olha aqui. Temos um jogo. Exatamente, Marquinhos. Ainda temos um jogo. Triple kill na mão do Professor Carninho. Informações precisas do Desica. Vamos nessa, minha galera. Temos uma rodada. Olha o dive no bot junto na Lanx. Olha o ultimate do Xenaf. Muito dano interceptado. O Dyrs saiu com a vida. Mais uma morte garante. Ele não erra. Ele não erra. Ele não erra, velho. Olha o ultimate para tentar pegar. O que está faltando para o time azul finalizar o jogo? É isso. Não falta nada. Já está ganhando. Falta levar o Enip. Olha o Dyrs indo para cima. Justamente olha o flash do Ramos. Agora o que eu fui ver aqui é o Ramos de flash. Teleporte do Professor Carninho. É o homem da partida. Vai para cima. Vai. Foi empurrado. Esturou o Ramos. A equipe dele abandonou. Mas ele está atacando bastante o time. Ai. Pegou a ult na Serafine. Ai. A quem eu não lutou. Teremos o fim de partida, galera. Só está tudo na mão do Daru e com o Bateso. Beleza. A Ana acertou o Qzinho, mas acertou o E também. Borain morreu juntamente na sequência. Apenas o Exilio vivo. Eu não sei se é o suficiente para segurar, Vieno. Olha a beleza. Muito bom. A galera está atenta hoje. Pelo amor de Deus, galera. Vai ser finalizada a terceira partida da KS Cup. O time do... Qual que era o nome do time? O time do Arcanjo foi campeão. Lembrando que o Arcanjo não morreu até agora nessa partida. Olha o Guinar indo para cima juntamente da Soraka. Foi eliminado. Neko será abatido. Vamos para a rodada do Platino. GG, vitória da equipe azul. E a Kink até se matou para comemorar ali, né, mano? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.